Eu tava sem inspiração pra escrever, pensei em você e agora eu tô fofo A gente faz de um jeito diferente, não liga pra... Caralho estudantes, minha favela ama! Eita caralho! Eita desgrama! E minha favela ama! Eita caralho! Eita desgrama! Eita caralho, eita desgrama! Aqui o moto é aquilo, eita que desgrama! Só grama, tomei o quilo, faço minha rima, então do mesmo jeito eu assimilo Eu quero sensi em mirra, agora que atira Enquanto você é só uma criancinha, não tem senso só faz birra Entende a rima, agora que enterra Meu verso é uma pistola, sensi em birro meta berra Entendeu mano é o berro tá, destravado tá E você não faz rima, seu Nintendo tá travado tá? Ah, 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 ah Cê tá ligado? Ah, cê falou de berro mano, você sabe mano que você não mantém a fé Do que adianta você ter um véu se você mesmo atirou no seu pé Então vai ser pra você, entende? Na moral, essa que é a parada Cê tá ligado né mano, que nessa fita vou te mostrar na improvisada Na moral, eu chego e assimilo Você falou de grama, de grama em grama Que logo menos eu terei um quilo Tipo, você entende mano, essa que é a parada na fita Sabe né vagabundo né mano, que hoje eu vou te matar na construção de linha Falou de assim, tipo assim, de um em um terem milhões E de uma em uma rima terem um milhão de boas construções Uou! Olha isso Mano, olha que maluco animal Vai rapaziada, por ordem de rimas Quem gostou das rimas de mota faz muito barulho Uou! Diferentemente, quem gostou das rimas de cista ali faz muito barulho Uou! Não, nem vêm Uou! 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 Batalha do samba Como eu amo essa cultura Grita R.I.P. 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 Como eu amo essa cultura Como eu odeia a ditadura Grita R.I.P. 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 Cê falou de berro Mano, cê sabe que o rap é verdadeiro Lembrei das antigas, já dizia o boiadeiro Mas tá suave, mano, e hoje aqui é chacina Boi não passa no trem, senão o trilho passa por cima E eu travei, embaralhei, mas é isso, cês entenderam Cê tá suave, mano, nessa vida é isso mesmo Eu vou te gastar no proceder, gordinho que nem você Eu sou careca de ver Mas tá suave, mano, e essa é a parada Tô travando, tô travada, mas nunca emocionada E quero que se foda E hoje aqui ideia, louco, perdoe, perco Essa batalha é suave, amanhã tem outra Demorou, agora que eu te mato Chega o meu verso e é um esculacho Porque minha rima é verdadeira Cê bala de boiadeiro Porque cê é uma menina da porteira Amigo, agora true Sabe por que eu faço minha rima e vou saindo Nessa pista lá falando Toque o berrante, seu moço Que sua rima é boa pra eu continuar ouvindo Minha rima agora, mano, vai te matar Sabe por que, meu mano, eu nem preciso me esforçar Pra matar a Sistali que não pode continuar De grama em grama ela chega a um quilo E Sola, e deixe-me ir, de grama em grama eu chego a cartola Barulhos, barulhos pra quem gostou das rima da Sistali Barulhos, barulhos pra quem gostou das rima da Sistali Boa!